Música Ó, Eli, você vai fazer esse movimento aqui, você vai vir aqui ó, certo? Você vai vir aqui, o Rodrigo, Jamal, você vai fazer isso aqui, tá? Pepita, aqui ó, beleza? Tá? Cabeça, você vai na bola, essa bola, Eli, você vai vir no tempo Ou você vai dar de primeira pro Lino, aqui, ou dominar, ou você vai pisar pro Pepita aqui Certo? Beleza? Tá? Quando ele começar a andar, você vem daqui ó, essa bola, o Jamal espera e faz isso ó, tipo na sombra, tá bom? E se sair o gol aí na movimentação do Ricardinho, daqui a pouquinho vai estar nas redes sociais aí Ó o gol do Ricardinho, o gol do Magnus, Ricardinho parou ali, fez a movimentação, saiu Então eu tenho certeza que muita gente tá vendo isso aí na expectativa, nessa jogada da equipe do Magnus, hein? Autorizando a cobrança, Rodrigo Capita na bola, rolou, golaço! Gol do Magnus! E o técnico tá bravo pra Dedéu lá, viu, William? Toca a bola pro Pedrinho, chute, golaço! Gol do Atlântico! E na sequência o Minas vem a batida pro gol! É, dominas! Deixou pro Gabriel Soares, Gabriel bateu direto, golaço! Gol do Alimenta! São José Lá vem Hitor Para cobrança do escanteio Bateu atrás Olha a chance de calcanhar Golaço, golaço, golaço Golaço Rafaão Um gol antológico Empato branco Gol Golaço